E a gente aguarda o efeito para averiguar a causa, a gente está sempre um passo atrás. A gente sai do ponto de criador para o ponto de sobrevivente. As coisas acontecem e aí eu vou buscar saber por que essa coisa está acontecendo. Qual é o ensinamento correto, qual é o ensinamento potente para a gente poder fortalecer o nosso posicionamento premium. Bora turma! Muito bem-vindos a mais uma live aqui, mais uma live class. Hoje nós vamos falar sobre como você pode acelerar o seu posicionamento premium. Isso mesmo, vamos falar aqui bastante sobre cultura. Cultura é a forma como a gente processa as informações. Cultura é a nossa forma de interagir com o mundo, de que forma que a gente se comporta. Eu quero trazer alguns pontos de vista hoje aqui bem interessantes para vocês em cima de uma lei que é uma lei universal, que é a lei da causa e efeito. Você já ouviu falar da lei da causa e efeito? Assim como você semear, assim você irá colher. Essa é uma lei universal e quando a gente aprende, não só o que ela significa, mas aprende a trabalhar isso no nosso dia a dia, aprende a transformar essa lei em coisas práticas, em ações práticas, em execuções, os nossos resultados melhoram muito. E eu quero compartilhar hoje com vocês aqui. Muito boa noite! Carolina já entrou aqui, Márcia, Beth, boa noite pessoal. Hoje é uma live quase que no susto, né? Muita gente não está sabendo que a gente iria abrir a live hoje, mas a gente vai começar a acostumar um pouquinho mais com esse movimento. Sejam muito bem-vindas. As meninas sempre na frente, né? Sempre chegando primeiro. Então, hoje como eu falei, a gente vai conversar um pouco aqui sobre a lei da causa e efeito. Então a gente vai falar um pouco sobre comportamento, mas não vou ficar explicando pra vocês o que é a lei da causa e efeito. Certamente vocês já têm um entendimento sobre isso. Acho que vocês não precisam ficar aqui me ouvindo tagarelar sobre isso, não. Eu quero trazer, na verdade, três experiências que eu tenho tido, né? Três aprendizados que eu tenho trazido pra minha vida e que partem da lei da causa e efeito, mas na verdade são padrões de comportamento. O que significa pra mim, né? Ao final, assim, sendo muito objetivo sobre a questão da lei da causa e efeito. É que a gente começa a acostumar, desde a nossa infância, né? Nós somos educados pra buscar a causa depois do efeito. Olha como isso é profundo, gente. Nós somos doutrinados, nós somos educados pra poder... Poxa, se eu tô com sintoma da doença, aí eu vou buscar o que tá causando. E tá tudo certo, não tem nada de errado sobre isso, né? Mas, em geral, se eu estou doente, eu vou buscar qual é a causa dessa doença pra eu poder tratar. Se acontece algum acidente, acontece um incidente, nós vamos buscar qual é a causa disso. É meio que uma vida investigativa. Agora, você já percebeu que quando a gente fala sobre investigação, principalmente, imagina um filme que você tava assistindo, um filme sobre investigação. O investigador, ele tá sempre um passo atrás. Ele tá sempre se adaptando, ele tá sempre correndo atrás pra poder resolver algum problema, alguma condição, alguma situação. Faz sentido pra você? Então, quando a gente fala sobre a lei da causa e efeito, e a gente aguarda o efeito pra averiguar a causa, a gente tá sempre um passo atrás. A gente sai do ponto de criador pro ponto de sobrevivente. As coisas acontecem, aí eu vou buscar saber por que essa coisa tá acontecendo. Qual é o ensinamento correto? Qual é o ensinamento potente pra gente poder fortalecer o nosso posicionamento premium? É a gente primeiro buscar o efeito e depois buscar a causa. É a inversão. Gente, olha como isso é sofisticado e como isso já de cara coloca vocês num nível de entendimento muito à frente do que a imensa maioria dos concorrentes de vocês no mercado. Sobre a lei da causa e efeito, que foi o nosso início aqui da nossa conversa, eu tô trazendo pra vocês um ponto de vista. Boa noite, Marcela. Bem-vinda. Eu tô trazendo pra vocês aqui o ponto de vista de que primeiro a gente vai buscar o efeito e depois a gente vai buscar a causa. Quando a gente busca primeiro o efeito e depois a causa, agora nós somos criadores da realidade. Primeiro eu vou definir o que eu quero que aconteça. Depois eu vou definir que tipo de pessoa eu preciso ser pra merecer que isso aconteça na minha vida. Faz sentido? E as pessoas que são empreendedoras, a galera que cria grande, primeiro eles têm a visão. Primeiro eles sabem qual é o efeito. Depois eles vão se tornar a pessoa que vai merecer aquele efeito. Olha como isso muda o jogo, que é algo extremamente factível pra vocês captarem, mas que é a base da nossa conversa de hoje. Eu vou trazer três comportamentos a partir desse conceito. Então o primeiro ponto de vista que eu tô trazendo pra vocês, pra vocês acelerarem a consolidação, acelerar o posicionamento premium de vocês, é vocês usarem essa lei universal, que é a lei da causa e efeito. O que as pessoas em geral são educadas pra fazer? Ah, você observa o que está acontecendo e você vai buscar a causa daquilo ali. Filmes policiais com investigadores, médicos tratando doença. Em geral ele espera o paciente chegar com sintoma, chegar com o problema, e ele vai investigar qual é a causa desse problema. Nada de errado, porém, neste momento nós estamos tendo que lidar com a realidade. Faz sentido? E infelizmente, isso acontece quando a gente vai pro mercado. Quando a gente vai pro mercado, o que acontece? Muitos empreendedores esperam entrar em momento de crise pra poder buscar uma solução nova. A gente tem aí o cenário mundial que aconteceu. Muitas pessoas foram mais criativas ou ativaram a capacidade, a competência da criatividade porque elas estavam lidando com a realidade. Elas estavam a partir do efeito. Elas foram buscar uma nova causa pra criar. Faz sentido pra vocês? Então, pra começar a nossa conversa, muito bem-vindo, Lucas Fonseca. O Gabriel tá entrando aqui. A Toma do Cashback também já entrou. A Alice. Tominha, muito bem-vindos aqui ao nosso papo de hoje. A gente tá falando sobre como você acelerar o fortalecimento do seu posicionamento premium. E pra basear o nosso papo de hoje, eu trouxe esse olhar sobre a lei da causa e efeito, que é uma lei universal. A Marcela, inclusive, colocou aqui, muito legal, a criação como fontes abundantes. Como é que a gente faz essa diferença entre o Criador e aquela pessoa que é o sobrevivente, que está se adaptando à realidade. Inclusive, tem uma interpretação muito equivocada sobre a lei do Charles Darwin, e as pessoas propagam isso, de que vai sobreviver aquele que se adaptar melhor. Não. Vai sobreviver aquele que tiver as melhores competências para poder lidar com a realidade. Então, dentro do nosso quesito aqui, quando a gente fala sobre a lei da causa e efeito, o primeiro ponto é entender o nosso ponto de vista. Peraí, pra que eu seja um criador da realidade, primeiro eu vou olhar o efeito, e depois eu vou me tornar a causa. Porque quando eu me torno a causa, eu tô sentindo, eu tô operando no mundo como uma fonte criadora da realidade. Então, esse é o nosso primeiro olhar aqui pra vocês poderem sentir de que forma que vocês podem acelerar aí o posicionamento premium de vocês. E aí, a primeira coisa que eu quero trazer dentro desse ponto de vista de causa e efeito, né, dessa causa e da consequência, é trazer um olhar pra vocês pra que vocês possam sempre, olha que legal isso, sempre deixar claras, mostrar as suas intenções. Uma marca premium, ela se consolida rápido, no mercado, por quê? Porque ela tem muita convicção de quem ela é, de como ela vai lidar com aquelas pessoas, de quem são as pessoas que ela vai admitir ter perto dela, do quanto que ela vale, de que forma que ela vai abordar e se comportar no mercado, ela cuida da reputação dela. Então, a partir do momento que você tá trilhando esse caminho de se tornar uma marca premium, né, a partir do momento que você tá trilhando esse caminho pra se tornar uma marca premium, receber esse reconhecimento e poder estar entre os mais bem pagos no mercado, isso não necessariamente vai te trazer a realização. O que vai te trazer a realização é que qualidade de pessoa você se tornou um caminho de conseguir chegar nesse ponto. Então, eu quero trazer esse primeiro ponto de vista comportamental pra vocês sobre mostrar as suas intenções. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês e vai ficar claro como que algumas vezes, até mesmo em processos de venda, treinamento sobre negociação, sobre oratória, persuasão, como que às vezes, sem querer, eu imagino que realmente a intenção é sempre positiva, mas sem querer a gente acaba sendo tentado a ir pra um lado de desvio, onde a gente tá criando a negatividade na nossa vida sem saber. O que eu quero dizer com isso? Olha só, se você quer transparência do seu cliente, não faz todo sentido você ser transparente primeiro? Vou repetir. Se você quer transparência do seu cliente, não faz todo sentido você ser transparente, você entregar transparência primeiro? Mas infelizmente não é assim que a gente aprende no mercado. Tem uma corrente muito forte no setor de vendas, de persuasão, de negociação, que vai dizer pra você deixar cartas na manga, pra você não abrir todo jogo com o seu cliente. Olha, não fala o quanto mais barato você pode vender, não fala o preço mais alto, porque o cliente vai chorar, e aí o cliente gosta de receber desconto, aí você vai dar um desconto. Tô querendo julgar certo e errado, tô querendo dizer como que você consolida ou não consolida o seu posicionamento premium. Se você tem um posicionamento premium, você já tá dizendo pro mercado a sua força de convicção, você quer liderar aquele movimento. Agora você consegue imaginar ser liderado ou ser liderada por um mentiroso? Você consegue imaginar ser liderado ou ser liderada por alguém que não joga aberto com vocês, tá escondendo o jogo de vocês? Você consegue imaginar ser liderado num movimento ou liderada por alguém que sempre tem uma intenção escondida por trás daquilo que ele tá fazendo? Dificilmente, né? Você vai querer ser liderado por alguém que é transparente, por alguém que você admira, alguém que você respeita, alguém que você tem uma confiança, a confiança é a crença na probabilidade moral. Quando eu digo que eu confio em alguém, significa que eu acredito fortemente que moralmente ele vai entregar aquilo que ele prometeu pra mim. Faz sentido? Então por que as empresas estão fazendo Black Friday e dizendo que elas poderiam ter vendido por menos? Por que quando você vai comprar um carro, a pessoa que vai comprar o carro não diz o quanto que ela tem pra investir e o vendedor não diz o quanto que ele pode descer no valor do carro? Olha o nível de relação que isso tá construindo. Faz sentido pra vocês? E às vezes a gente tá ali no mercado, num esforço tão grande de criar a realidade que a gente quer, que a gente acaba sucumbindo, acaba cedendo a tentação de usar atalhos morais. E quando você utiliza um atalho moral, essa conta é cobrada lá na frente. Essa conta é cobrada lá na frente. E não é por uma magia do universo, não. É a sua mente subconsciente que vai disparar os gatilhos. Quando você engana uma pessoa, quando você diz que você... que cobraria mil e na verdade você poderia ter cobrado oitocentos, o seu cérebro, a sua mente, ela grava essa informação. E toda vez que você olhar pra aquela pessoa, você vai morrer de medo de ser desmascarado. E a partir do momento que você tem medo de ser desmascarado, você não age com a sua potência total na relação com aquela pessoa. E aí fica aquela coisa amarrada, um carro acelerando com o freio de mão puxado. Por quê? Porque lá atrás, você criou a realidade de não abrir o jogo. Você criou a realidade de não dar toda a potência. Por quê? Porque você quis dizer que é uma coisa que não é. Que faz uma coisa que você não faz. E eu não tô dizendo aqui que eu sou um santo, né? Que, nossa, só fala a verdade todo momento. A questão é o quão consciente nós estamos das atitudes que nós estamos fazendo. O quão consciente nós estamos. Eu vou contar uma história rápida pra vocês. Pouco tempo atrás, eu consegui, né? Através, claro, de muito estudo, através de muito processo de autoconhecimento, entender a minha relação com a comida. E aí, esses dias, a gente foi na praia com uma grande amiga nossa, a Ketila. E ela falou, né? Não sei se vocês conhecem esse método, o Corpo Explica. E ela trouxe ali o meu perfil. E a gente tava falando sobre isso, né? Sobre o psicopata, né? Sobre o esquizóide. Então, a gente tava ali falando sobre esses perfis. E ela trouxe esse olhar da minha relação com a comida, né? Que o meu perfil tem uma relação com a comida que, se eu pudesse, eu nem comeria. E, realmente, isso faz muito sentido pra mim. Hoje, eu não tenho uma relação com a comida. A gente sabe, aquela pessoa... Eu tô sempre pensando em criar, tô viajando, eu tô tão dentro do meu mundo, aqui dentro da minha mente, que eu acabo não pensando em comida. E eu fui descobrir como que é a minha relação com a comida, porque eu cheguei a bater 100 quilos. De poder abaixar na cama pra amarrar o cadastro do meu tênis e faltar o ar. Então, assim, quando eu cheguei em 100 quilos, eu falei, opa, peraí, parou. Isso tá errado. Quando eu não tava mais conseguindo fazer minhas atividades, não conseguia abaixar pra amarrar meu tênis, eu falei, opa, isso aqui tá errado. E eu comecei a buscar entender a minha relação com a comida. E até o momento que eu comecei a entender que a minha relação com a comida era uma relação de castigo. Olha que doido isso, né? Toda vez que eu fazia alguma coisa e eu me sentia culpado, eu usava a comida, sabendo que a comida ia me fazer mal, eu usava a comida pra poder me penitenciar. Então, o meu chicotinho nas costas era me entupir de veneno. E eu ia enfiar a cara no doce, Doritos, eu ia comer hambúrguer. E assim, essas coisas você pode comer, tudo bem, mas moderadamente. Mas no momento, naquele período em que eu me sentia culpado, a minha forma de me penitenciar era encher a cara disso. Até isso era inconsciente pra mim. Faz sentido pra vocês? Olha o que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que fazendo o certo ou fazendo o errado, comendo o certo ou comendo o errado, não é isso que tá em jogo aqui. O que eu quero trazer do ponto de vista pra vocês é o quão consciente vocês estão das decisões que vocês estão tomando na hora de posicionar a sua marca no mercado. Uma coisa é você dizer, eu quero ser premium. Outra coisa é você estar se comportando de uma maneira que te torne merecedor do reconhecimento premium. Porque o posicionamento de marca é a opinião que as outras pessoas têm sobre a gente. Não tá no nosso controle. A gente influencia, mas tá no controle do outro. Ele vai despertar essa opinião. Agora, o que eu tô fazendo pra poder merecer essa opinião do outro sobre mim? E eu tô trazendo o primeiro ponto de vista pra vocês de que existe uma corrente de mercado que vai dizer pra você que uma boa técnica de negociação é não dizer tudo pro cliente. É você deixar escondidas umas cartas na manga. E eu tô te dizendo pra falar o contrário. Você já dizer pra pessoa qual é a sua intenção real daquilo ali. E depois que você diz a sua intenção você coloca as suas condições. Faz sentido? Isso é humano. Isso é honesto. Eu vou dizer pra pessoa suponhamos que eu vá lá comprar um carro eu vou dizer pro vendedor olha, eu tô apaixonado por esse carro. Você não faz ideia do quanto eu quero esse carro. Eu quero, olha, já olhei todos os carros e esse carro é a minha cara. Eu quero muito. E as minhas condições pra ter esse carro são essas. E a experiência que eu tenho tido ao longo dos anos é de que quando eu faço isso ou quando o cliente faz isso comigo a gente cria uma relação de tanta transparência que eu começo a buscar novas soluções pra ajudar aquela pessoa a me contratar e as pessoas com quem eu tô lidando quem eu tô querendo contratar acabam criando novas soluções pra que eu possa contratar. Resumidamente, gente é entender que existem pessoas honestas e pessoas desonestas no mundo. Sim, você vai encontrar no mercado casos onde a pessoa falou assim não, só deu certo porque aquele cliente queria desconto e eu dei um preço mais alto pra ele poder chegar no desconto e só quando eu dei desconto ele comprou. A experiência vai confirmar a sua crença. Se a sua crença é de que você precisa ser desleal pra fechar negócios você vai fechar negócios em deslealdade. Mas dificilmente isso vai te ajudar a consolidar o seu posicionamento como premium. Porque quando eu dou um desconto pro meu cliente eu tô desonrando os meus clientes que pagaram preço cheio. faz sentido? Eu tô mostrando pro mercado que eu volto atrás da minha palavra. Eu tô deixando transparecer que eu acredito que eu valho X mas que o mercado não tá disposto a pagar. Eu tô deixando transparecer que tem alguma coisa errada acontecendo no meu posicionamento que não tá dando certo eu tô tendo que vender por menos. Porque se eu acredito que vale 5 mil por que eu venderia por mil? Sabe, você entra naquela página de vendas da pessoa e ele tá ali dizendo olha, isso tudo que eu tô te oferecendo valeria 60 mil reais e só hoje eu vou te vender por 2 mil. Gente, não faz sentido. E quando você planta deslealdade você vai colher deslealdade. E não é porque o mundo é cruel e vai te castigar. Não. É porque você tá consolidando uma crença, uma verdade dentro da sua mente. Nunca mais você vai conseguir olhar pra aqueles clientes do mesmo jeito. Porque você foi desleal e o seu âmago a sua essência sabe que você foi desleal. Agora, 15, 16 e 17 de novembro eu vou abrir uma oportunidade pra um grupo de empresários que estão se inscrevendo pra esse workshop que a gente está chamando de Start onde eu vou ajudar essa galera a criar um plano de ação pra poder ingressar no mercado premium e se posicionar entre os mais bem pagos do mercado. E eu vou literalmente ensinar ali dentro desse workshop como que as pessoas vocês vão sair de lá com o plano de ação nas mãos com material de apoio PDF e a partir do momento que você tem um plano de ação agora você vai poder definir. As pessoas que vão estar no evento vão poder definir. Poxa, eu quero o apoio do Arthur pra poder botar esse plano de ação em prática e aí tudo bem vai ter uma oportunidade pra entrar com a gente no programa no curso Código Premium e vão ter pessoas que vão dizer nossa, eu me sinto tão seguro com esse plano de ação que eu acho que eu não preciso do acompanhamento do Arthur pra seguir esse caminho. Tá tudo bem tá justo tá honesto não tem problema. Agora, eu não sinto que seria honesto eu entregar um conjunto de bônus pra esses novos clientes se eu já tenho dezenas de outros clientes que estão comigo e que não tiveram esse bônus. Então o que eu fiz no meu posicionamento? Eu fui lá no evento que a turma até estava com a gente na sexta-feira passada e comuniquei pra eles olha eu já estou antecipando pra vocês que eu vou fazer um evento um workshop de três dias nesse workshop de três dias a minha intenção é separar curiosos de comprometidos e dar uma oportunidade diferenciada pras pessoas entrarem não é desconto não tem desconto mas eu vou dar alguns bônus né como a gente fala o presente é próspero o desconto é pobre então eu vou sim entregar alguns bônus pra esses novos alunos e vocês que já estão comigo vão ter os mesmos benefícios desde que vocês estejam lá comigo no evento assim como eles vão estar vocês vão ter a mesma oportunidade de ganho que eles olha só como é muito mais íntegro imagina se eu estou no programa então era melhor ter deixado pra entrar depois não tem que ser assim se eu quero transparência com o meu cliente eu volto a dizer eu não sou santo eu erro pode ser que uma hora ou outra eu cometa um erro mas o quão consciente eu estou disso quão consciente eu estou sobre a minha decisão de plantar no mundo integridade plantar transparência com o meu cliente ou o quanto que eu estou consciente de que eu estou plantando deslealdade com o meu cliente e aí tudo bem depois eu vou fazer outros caminhos aí pra poder me ajustar faz sentido pra vocês? então eu quero resumir essa ideia no sentido de não jogue com o vendedor quando você for comprar e não jogue como vendedor quando você for vender não jogue deixa claro pro seu cliente transparente olha esse é o melhor valor que eu posso fazer pra você e ponto daqui pra frente a gente vai discutir vai conversar sobre como você conseguir criar essa realidade de fazer um investimento mas o melhor valor que eu posso fazer pra você é esse da mesma forma quando você for comprar coloca de cara a sua intenção pro vendedor ele fala eu amei esse produto eu quero demais agora eu preciso saber o quanto que ele cabe na minha realidade as minhas condições são essas não sei se eu vou comprar hoje se eu vou comprar daqui a um mês eu quero saber eu só quero deixar claro pra você que eu amei esse produto que eu quero muito e que eu não vou medir esforços pra poder adquirir agora eu quero que você me ajude a criar a realidade as condições pra poder adquirir faz sentido pra vocês? então o primeiro ponto pra gente usar a lei da causa e efeito é a consciência sobre o quanto isso tá íntegro pra mim a gente sabe disso no próprio sentimento você já sabe até onde você tem os seus critérios inclusive no código premium a gente fala muito sobre essa questão de estabelecer os seus critérios se você estabeleceu na sua palavra de que o preço é aquele então essa é a sua base de referência por que você venderia num preço diferente pra aquelas pessoas? é sempre todos os nossos resultados a Marcela até perguntou aqui né um pouquinho mais pra trás ela perguntou assim como começar Marcela todos os nossos resultados nascem na crença do eu sou nascem nas nossas crenças de identidade então que tipo de pessoa eu sou pra partir desse momento em que eu sei que eu sou que eu quero ser desejo me tornar esse tipo de pessoa agora eu vou definir quais são os critérios que eu vou usar pra me sustentar não é assim que tá dito orar e vigiar pra me sustentar pra me vigiar nesse caminho e se eu não tenho os meus critérios claros aí realmente fica muito mais difícil a pessoa que não tem critério moral nenhum ela vai se tornar um psicopata uma pessoa à margem da sociedade porque ela não consegue lidar dessa maneira não consegue lidar com o público faz sentido? você vai estabelecer os seus critérios e lembra da minha frase não precisa ser perfeito basta ser fantástico o que eu preciso avaliar lá no código premium a gente tem uma coisa chamada mecanismo de qualificação são 12 perguntas que a gente usa você pode imprimir o pdf e levar na hora da sua prospecção ali é o critério moral ali é o combinado consigo mesmo que você vai avaliar se esse combinado tá sendo entregue no mundo se você tá materializando isso no mundo faz sentido? então sempre começar nas crenças do eu sou que tipo de pessoa eu sou? eu sou pessoa íntegra então se eu sou íntegro como é que eu eu tô sendo íntegro com o meu cliente que pagou x se agora eu tô cobrando x dividido por 2 se você sentir que tá íntegro é seu valor tá bom? eu tenho que respeitar eu não tô aqui pra dizer se você tá certo ou se você tá errado eu tô dizendo pra você elevar o quanto é positivo você elevar o seu nível de consciência sobre aquilo que você acredita que tá certo e você acredita que está errado eu não sou o juiz que vai dizer se você é honesto ou desonesto quem vai dizer isso pra você é a sua consciência quanto que na hora de botar sua cabecinha no travesseiro você fala olha hoje eu sei que eu fiz tudo que eu podia pra me tornar um ser humano melhor eu fiz tudo que eu podia pra me tornar uma pessoa íntegra eu fiz tudo que eu podia pra ter um acordo cumprido comigo mesmo esses critérios são internos eu não sou juiz eu não tenho como definir o que é melhor pra sua vida o que eu definir pro meu caminho que pra que eu sinta que é justo receber o reconhecimento que eu estou buscando no mercado eu preciso ser consistente eu preciso ser congruente e surpreendente então esses são os meus critérios de base pro meu posicionamento então eu preciso mostrar pras pessoas que eu não fico mudando toda hora eu tenho consistência há mais de 7 anos é o mesmo método marketing de percepção então eu estou consistente da mensagem que eu estou levando pras pessoas não é assim que funciona no estoicismo no cristianismo no budismo não é assim que funciona é a consistência o cristianismo não está mudando todo dia o budismo não está mudando todo dia o estoicismo não está mudando todo dia as leis do triunfo do napoleão rio não estão mudando todo dia então o primeiro ponto pra mim aí eu estou compartilhando pra vocês um critério meu é a consistência o segundo é a congruência ensinar pra vocês aquilo que eu vivo por isso eu escolhi o caminho de ser um mentor e não um consultor um coach porque essa galera pra eu ser um coach de negócios não necessariamente eu tenho que ter um negócio e não tem nada de errado está tudo certo são só mecanismos diferentes que a gente usa da mesma forma que pra ajudar alguém psicologicamente eu não preciso ser um psicólogo mas existe uma pessoa que se especializou pra aquilo ali ela está dentro daquele caminho e tem outras pessoas que vão ajudar e vão dizer mas eu não quero ser um psicólogo eu quero ser uma outra vertente de mercado eu quero ser um terapeuta holístico enfim cada um vai seguindo pros seus caminhos o caminho que eu escolhi foi o caminho de ser um mentor pra eu saber que o que eu estou ensinando pra vocês é o exato resultado do que eu vivo na minha vida inclusive daqui a pouco a gente vai abrir a turma do Zoom Lícia só me atualiza da hora porque o meu não está atualizando aqui daqui a pouco a gente vai abrir a turma do Zoom o nosso encontro de acompanhamento no Zoom com os alunos que já estão no código premium e eu vou abrir pra eles ali eu vou abrir os bastidores do evento que a gente fez na sexta-feira passada que foi um sucesso incontestável superou todas as nossas expectativas e eu quero abrir pra vocês que estão com a gente no código premium qual foi a estratégia que eu usei quais são os elementos do meu método que eu utilizei lá pra vocês verem que o que eu usei pra fazer do evento um sucesso foram os exatos elementos que eu ensino pra vocês na minha mentoria sem tirar nem pôr sem tirar nem pôr e vou mostrar pra vocês também tudo que deu certo e vou mostrar pra vocês tudo que eu já vi que eu posso melhorar porque eu tenho essa crença de que quando os nossos fracassos ensinam tanto quanto os nossos sucessos aí a gente está pronto pra ser um mentor então eu não sou um mentor porque eu fiz um monte de coisa dar certo não eu sou um mentor porque eu fiz um monte de coisa dar certo mas eu também fiz um monte passei por um monte de fracasso e esses fracassos trouxeram lições e as lições que eu aprendi com o meu fracasso eu levo pra ajudar os meus mentorados a não passarem por aquilo ali faz sentido? a turma está colocando aqui primeiro quero agradecer a Marcela que já falou que quer participar boa noite Cat acabei de citar você aqui na live depois você vê lá no IGTV a turma que está entrando aqui a Bete que estava lá com a gente no evento colocou o evento foi show demais Carolina colocou o evento premium a Lissa colocou aqui foi bom demais reunir tantas pessoas incríveis naquele almoço e a gente fez os exatos elementos que a gente ensina pra vocês inclusive uma das nossas alunas lá trouxe ela falou assim Arthur consigo enxergar falou ali alguns dos indicadores consigo enxergar os elementos que você ensina pra gente aqui no evento olha a força da congruência eu não estou dizendo pra vocês fazerem uma coisa que eu li no livro é uma coisa que eu vi e que eu passei sucessos e que eu passo também fracassos a partir do momento em que eu estou me desafiando faz sentido? e o terceiro item o terceiro critério que eu trago no meu posicionamento é ser surpreendente eu sinto que é importante pra mim ter a percepção de que vocês a qualquer momento podem ouvir uma coisa de mim que muda de todo jogo você fala caramba Arthur falou uma coisa que eu não sabia ele falou uma coisa que eu até já sabia mas ele falou por um ponto de vista que eu nunca tinha olhado isso me ajudou no meu mercado eu tenho que ser aí é minha crença na verdade não tem mas eu gosto de ser a pessoa surpreendente a pessoa que está aqui por exemplo com a Marcela Calazans com a Marita com a Carolina do Vale com a Beth olha quantos especialistas estão com a gente aqui a Lourdes a Ketila quanto Tiago Alvarenga olha quantos especialistas não vou conseguir citar todos estão aqui e o desafio que é pra mim trazer um conteúdo que complemente aquilo que vocês já sabem que vocês sabem pra caramba vocês já são especialistas então eu tenho que ter esse critério dentro de mim eu estava vindo pra cá conversando com a Lícia a Rita colocou aqui olha o evento muito show obrigado Rita eu estava vindo aqui pro escritório conversando com a Lícia e falando sobre isso com ela né eu falei Lícia eu tenho que entregar um conteúdo bom eu não fico satisfeito se eu abrir a minha live e eu sentir que eu não tenho algo pra contribuir com a turma que está acompanhando a gente que não seja no mínimo um ponto de vista diferente pra eles um ponto de vista novo porque eu não ia aguentar ficar uma hora ouvindo alguém que não me dissesse nada de novo eu ia achar caramba eu ia entrar em estado hipnótico ali em estado meditativo eu quero sentir que essa pessoa me traga no mínimo um ponto de vista autêntico dela no mínimo o jeito dela enxergar no mundo e eu quero sentir que eu estou trazendo isso pra vocês inclusive me ajuda a saber né o que está com a gente aqui coloca aqui se eu já trouxe em algum momento um ponto de vista novo pra você se você já participando aqui das lives junto comigo dessas aulas se em algum momento você conseguiu alcançar no mínimo um ponto de vista novo se você alcançou digita aqui um ponto de vista novo ou um novo ponto de vista pra eu saber que eu estou contribuindo na sua realidade que eu não estou falando mais do mesmo porque se vocês não digitarem e eu entender que eu estou falando mais do mesmo é minha oportunidade de crescer ainda mais de buscar novidades aqui no meu conteúdo pra poder trazer pra vocês então me ajuda aqui escrevendo um novo ponto de vista um ponto de vista novo pra eu saber se eu estou contribuindo se eu estou trazendo está agregando pra você no seu caminho tá bom o Gabriel botou aqui uns 400 a Beth colocou sempre tem algo novo a Alissa também colocou legal Marcela está comentando aqui também já apreciei esse ponto de vista legal gente essa é a intenção ficou claro pra vocês sobre o primeiro item que é mostrar as suas intenções trazer essa força da sua integridade não é o que o mundo está esperando não os critérios que você definiu pra você mesmo então não joga com o cliente quando você estiver vendendo e nem joga quando estiverem vendendo pra você tá bom deixa claro volto a dizer existem pessoas honestas e desonestas eu estou ensinando pra vocês um jogo onde você se posiciona na frequência das pessoas que também estarão em sintonia de integridade mas cada um escolhe o seu caminho e lembrando o que é íntegro pra você eu não sou juiz não estou aqui pra dizer pra você se você está fazendo certo ou errado se você está honesto ou desonesto se está honesto dentro do seu sentimento se cada célula do seu corpo está dizendo pra você que é íntegro é íntegro é íntegro pra você e eu tenho que respeitar isso jóia? segundo ponto que eu quero trazer pra vocês além do primeiro que é mostrar suas intenções é você estabelecer lealdade com pessoas olha como é que isso é legal pra poder acelerar os seus resultados o seu posicionamento premium você conquistar estabelecer lealdade com pessoas que estão fora do seu círculo de amizade isso mesmo pessoas que você não conhece pessoas que estão fora não é que você não conhece a pessoa que você não tem um vínculo de amizade com essas pessoas porque quando você estabelece um nível de compromisso com alguém que você não tem intimidade tudo fica mais objetivo porque quando a gente está junto com a galera que a gente gosta que a gente tem intimidade que a gente pode falar o que quiser a gente cria uma área de tolerância muito grande de tolerância muito grande e aí o que acontece você começa a ficar permissivo você começa a ficar tolerante demais flexível demais e aí aquela sua meta que era específica que era mensurável realizável que era atingível que era temporal aquela sua meta hiper específica começa a ficar meio embaçada você começa até a dizer assim ah nem precisa ser tanto até aqui já está legal você começa a ficar conformado e o maior inimigo da coragem olha que legal isso o maior inimigo da coragem não é o medo o maior inimigo da coragem é o conformismo porque quando você está com medo você recua no mínimo você paralisa você começa a buscar uma outra opção não é assim o gato corre do cachorro até o momento dele estar acuado até ele não ter mais opção quando o gato está acuado pelo cachorro ele vai para cima então você pode ter medo mas se você estiver conformado ali sim você não começa a buscar opção para nada se eu tenho medo de nadar e eu estou em um momento em que precisa nadar eu vou buscar um caminho no mínimo de construir um barco agora se eu estou conformado de não precisar nadar eu não produzo nada é zero o empreender ele é o produto entre a coragem de estar certo o desejo de estar certo com a coragem para estar errado então se eu estou conformado eu não tenho nem desejo de estar certo e eu nem tenho coragem para estar errado e a multiplicação de qualquer coisa vezes zero é zero não produz nada faz sentido? então uma forma de você acelerar os seus resultados para consolidar a sua marca como premium é estabelecer contratos de lealdade com quem está fora do seu ambiente íntimo não é teu melhor amigo não é aquela pessoa que você conhece há tantos anos são pessoas que você tem um certo distanciamento a melhor forma de fazer isso é contrato o contrato ele gera resiliência o contrato gera resiliência não é assim no casamento você vai lá casa assina um contrato hoje nem precisa assinar mais contrato tem a união estável para poder reger isso mas existe uma lei existe no final uma espécie de um contrato o contrato ele não te deixa escapar com facilidade hoje eu faço uma mentoria com uma pessoa de Brasília que é o Leandro Ladeira e eu nunca vi esse cara na minha frente eu vejo na internet isso é bom por quê? porque ele não vai criar vínculo de intimidade comigo para tolerar o meu não esforço o meu não comprometimento quando ele abre a mentoria comigo ele entra rasgando por quê? porque ele entra dizendo assim Arthur você me contratou para eu te dizer isso você me contratou para dizer isso para fazer isso e para dizer isso para você e eu vou dizer o que tem que dizer a galera que está com a gente no código premium não é assim que funciona eu coloco ali na frente a intenção eu digo vocês me contrataram para eu dizer para vocês o que tem que ser dito para orientar vocês a fazer o que tem que ser feito agora se eu ficar passando a mão na cabeça dizendo como que vocês são incríveis maravilhosos sensacionais vocês não vão mudar a realidade então claro que a gente faz isso com muita compaixão com muito carinho mas esse nível de distanciamento me permite dizer para vocês e puxar vocês em níveis que talvez o melhor amigo o amigo de infância de vocês inclusive em algumas profissões isso até é antiético um médico não vai poder operar alguém da família um cirurgião ele não vai poder abrir alguém da família é antiético não é assim que funciona quem é médico me diz se eu estou alucinando aqui ou se isso realmente acontece um psicólogo dificilmente vai fazer um programa uma sessão de análise de psicologia de tratamento com alguém que seja muito íntimo dele por quê? porque ele sabe que ele pode estar corrompendo o processo o nível de entrega vai ser maior quando você estabelecer um processo de lealdade com pessoas que estão fora do seu campo íntimo estão fora do seu círculo de amizade faz sentido? e contrato gera resiliência como é que você se aproxima dessas pessoas? avalia avalia se ela tem resultado se ela tem um método contrata essa pessoa e depois você vai cobrar dela quando você não tem intimidade você também não cobra mais? fala pra mim se você não cobra mais de quem você contratou você contratou alguém você não tem intimidade com essa pessoa essa pessoa foi lá e fez bobagem você vai lá e fala olha só está no contrato aqui que você ia me entregar isso mas você não está me entregando agora quando você é íntimo amigão a pessoa não está te entregando você fica constrangido de cobrar fala poxa é meu amigo está tudo bem não entregou tudo que podia mas está tudo bem então é legal claro que eu não estou dizendo pra vocês nunca contratarem amigos eu estou dizendo pra aquelas áreas onde vocês querem acelerar o caminho de vocês de consolidar resultado é interessante vocês terem pelo menos avaliarem esse ponto de vista sobre estabelecer vínculo com pessoas que estão fora do seu círculo íntimo fora do seu campo de amizade e o terceiro item que eu quero trazer pra vocês é o ponto de vista de sempre diminuir as suas vitórias e aumentar as suas distâncias olha que legal eu vou explicar sobre isso porque eu acho que isso aí vai dar nó na cabeça de alguém então vamos lá o pensamento é diminua as suas vitórias diminua as suas vitórias e aumente as suas distâncias o que eu quero dizer com isso quando você está mostrando pras pessoas que você já chegou lá e olha o tamanho do erro de posicionamento que é até possível que alguém que está aqui com a gente na live já tenha passado por isso mas certamente vocês já viram acontecer aí nos stories da vida nos anúncios da vida quando você mostra pra alguém que está tudo 100% bem que você já chegou onde você queria que você é um sucesso total as pessoas não enxergam motivos pra te ajudar no seu caminho você já chegou lá as pessoas falam ah vou ajudar ciclano vou me envolver com beltrano porque o Arthur já chegou onde ele queria ele está bem ele está e pode estar mesmo só que as pessoas não vão enxergar esse valor pra poder acompanhar vocês e se você quer se tornar uma marca premium tendo esse reconhecimento pra estar entre os mais bem pagos do seu mercado a gente está falando essencialmente de você se tornar líder de um movimento de você construir clientes que se tornam verdadeiros fãs que promovem que defendem a sua marca e como que alguém vai querer seguir uma pessoa que já chegou no destino faz sentido? como é que eu vou seguir como é que eu vou ser um parceiro de jornada de alguém que já está lá eu falo gente, olha só vocês querem ser meus parceiros de jornada pra ir pra Disney? porque eu já estou na Disney aí a pessoa fala pô, mas então você já foi eu vou ter a minha jornada de ir pra Disney mas você já está lá como é que as pessoas vão seguir alguém que já está no destino? como é que elas vão acompanhar a jornada com alguém que já está no destino? e às vezes na intenção de demonstrar certas garantias de parecer sólido no mercado a gente começa a dizer pras pessoas que a gente é um sucesso absoluto que a gente já chegou lá mas pelo contrário uma marca premium ela começa onde a gente começa a turma que está no código premium está aqui pra não me deixar mentir a gente começa no manifesto e na bandeira manifesto é qual a injustiça que está acontecendo no mundo que você acorda todos os dias pra poder acabar com ela pra poder combater essa injustiça você não chegou no destino todo dia você acorda e você sabe que você vai caminhar mais um metro na sua vida mais uma jarda pra poder combater essa injustiça agora as pessoas vão dizer opa, peraí eu também quero combater porque no dia que essa injustiça acabou e já está 100% combatida ninguém vai querer caminhar junto com você e aí você vai dizendo pro seu mercado quanto que você é incrível maravilhoso sensacional já alcançou tudo aquela pessoa sem problemas olha o tamanho da minha mansão olha o carro que eu comprei aí você começa a atrair pessoas olha que legal isso você acaba começando a atrair pessoas que não querem te acompanhar na jornada elas só querem ter o que você tem elas não te admiram como líder elas só querem ter o que você tem elas não querem seguir o caminho com você faz sentido? quando você parece ter tudo as pessoas passam a só querer o que você tem agora quando você está demonstrando pra aquelas pessoas que falta algo na sua vida agora elas querem te ajudar a chegar lá elas se entendem como úteis na sua jornada como é que você vai caminhar com alguém que você acredita que você não vai ser útil em nada pra essa pessoa te dá vontade de ficar junto com ela? então é importante você reduzir as suas vitórias mostrar pras pessoas que você tem algo muito maior ainda a construir que isso que você construiu até agora é só o primeiro passo o mestre Lucas Fonseca estava por aqui não sei se ele ainda está com a gente na live ele fala muito isso de o show só está começando o show está só começando então mostrar pras pessoas olha eu quero criar uma realidade maior isso que eu vivi agora que eu sou muito grato pelas minhas vitórias mas isso é pouco eu quero muito mais isso é só o primeiro degrau qual é o primeiro degrau que você está demonstrando pra sua turma pra galera que você quer que te siga e qual é o sonho grande que você tem mostrar pras pessoas que essas suas vitórias são pequenas ainda que você está buscando uma vitória maior e isso aumenta a distância entre você e o seu destino pra que as pessoas tenham um caminho a perrecorrer junto com você é ou não é profundo isso? é ou não é impactante isso? porque a maioria das pessoas vem dizer não, eu quero dizer que eu sou o cara que chegou lá não, eu não sou o cara que chegou lá eu sou o cara que está indo eu sou o cara que está indo na hora que eu tiver que abrir o mar eu estou junto com vocês no mesmo ponto do caminho pra poder seguir eu quero pessoas não que fiquem querendo ter o que eu tenho eu quero as pessoas que queiram caminhar na mesma direção que eu na mesma jornada faz sentido? e aí sim pra você alcançar uma coisa que você nunca alcançou você precisa se tornar uma pessoa que você nunca foi se você quer alcançar algo ainda maior é importante que você se torne a pessoa que merece esse algo ainda maior as crenças que impedem as pessoas de terem chegarem nas grandes realizações elas estão sempre alinhadas pelo menos até onde eu já vi sempre alinhadas a falta de merecimento sente que não merece falta de capacidade sente que não é capaz ou culpa sente que está quebrando algum acordo moral algum acordo íntimo com alguém não, não posso cobrar mais não porque isso é injusto pro meu cliente não posso cobrar mais não porque isso é um castigo pro meu cliente não, não posso cobrar mais não porque o cliente que depois vai descobrir que tem alguém que vende mais barato no mercado se você sentir que você está quebrando um acordo moral um acordo ético um acordo íntimo você não vai levar sua empresa pra frente seu posicionamento pra frente você mesmo vai sabotar se você sentir que você não é capaz se você sentir que de alguma forma você não merece também vai ser bem mais difícil você trilhar isso então diminua as vitórias aumente a distância pro seu destino e aí você vai avaliar como o Marcelo muito bem perguntou lá no início da nossa live por onde que eu começo Arthur e aí você começa pelas crenças do eu sou agora que você aumentou a distância do seu destino qual é o destino qual é o preço que eu tenho que pagar que eu imagino que eu terei que pagar pra poder chegar lá que tipo de pessoa eu preciso ser pra ser capaz merecedor justo em alcançar esse objetivo agora eu vou poder vou poder vou poder botar a minha identidade agora eu posso colocar a minha identidade e não precisa ser perfeito basta ser fantástico define três identidades que você vai sustentar ao longo dessa jornada e aí você vai experimentar que a cada vitória a cada conquista se você sentir realização você tá no caminho certo se a cada vitória se a cada conquista você sentir que não é bem por ali é melhor você reavaliar suas identidades ou seu destino jóia então isso gente é super importante pra você acelerar a consolidação do seu posicionamento premium do mercado porque querer ser premium um monte de gente quer um monte de gente quer por isso que eu fiz esse workshop por isso que a gente criou aqui esse workshop start pra poder saber quem tá efetivamente comprometido gente reclamando no mercado de que o cliente quer pagar menos de que o cliente quer que você entregue mais de que o cliente fica te comparando com o outro de que o cliente te enganou gente reclamando disso tem aos montes agora quem são as pessoas que estão efetivamente comprometidas em mudar essa realidade agora eu quero dedicar o meu melhor pra essas pessoas tem até uma publicação minha que tá no feed que eu falo sobre isso de 0 a 100 neste momento quanto que você tá comprometido de mudar essa realidade se você estiver 100 eu tô criando um caminho uma oportunidade pra entregar o meu 100 pra te ajudar mas se não for o seu momento tá tudo bem eu vou seguir o meu caminho a pessoa vai seguir o caminho dela não tem nada volta a dizer eu não sou juiz não tô aqui pra dizer o que você tá fazendo de certo ou de errado na sua vida eu tô aqui pra dizer que na minha jornada eu tô indo por esse caminho eu tenho um método pra poder chegar lá e as pessoas que estão ao meu lado tendem a ter resultados parecidos com os resultados que eu tenho se você quer chegar nesse resultado pra se tornar uma marca premium estar entre os mais bem pagos do seu mercado eu tô indo nessa direção com um método e aí quem quiser estiver realmente comprometido vai ser muito bem-vindo e quem não estiver tá tudo bem não precisa e dá pra ganhar muito dinheiro sendo marca convencional dá pra ganhar muito dinheiro sendo marca luxo não tem problema tem gente vendendo combustível da Petrobras é commodity ganha dinheiro tá tudo bem eles só não estão buscando a realização ali na entrega agora nós prestadores de serviço advogado coach terapeuta psicólogo nutricionista a gente não tem a mesma ferramenta que eles pra negociar com a commodity a gente tem que construir valor na nossa marca se a gente não construir valor a coisa fica mais difícil faz sentido? então quero te convidar pra estar com a gente quero te convidar pra colocar esses mecanismos em prática volta a dizer o link tá na minha bio pra quem quiser vir com a gente no workshop start três dias onde eu vou ensinar realmente você vai aprender e descobrir como fazer um plano de ação pra entrar são seus primeiros passos não tô prometendo milagre que você vai sair em três dias super premium dez vezes de resultado não tô te prometendo nada disso tô me comprometendo de que eu vou te ensinar a criar um plano de ação pra dar os primeiros passos e ingressar no mercado premium pra entrar nesse caminho nessa rota de se tornar um dos mais bem pagos do seu mercado jóia? mas é um caminho a ser construído tá bom? não é mágica não então termino esse nosso encontro daqui agradecendo muito a presença de todos vocês espero que neste momento eu tenha conseguido trazer um novo ponto de vista dizer algo que vocês não tinham conhecido ainda sobre o processo né da lei da causa e efeito e a importância de você mostrar suas intenções a importância de você estabelecer lealdade com pessoas que estão fora do seu campo íntimo de amizade e também de você diminuir as suas vitórias e aumentar as suas distâncias se você colocar isso dentro do seu posicionamento da minha palavra aqui que seus resultados vão decolar e se eu não decolar me manda um direct que eu tô aqui pra poder aprender junto com vocês tá bom? então finalizo desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos permitam que o extraordinário se manifeste na vida de vocês sonhar grande praticar o bem evoluir sempre e contribuir ao máximo tá bom? um beijão pra todos vocês vamos em frente um beijão pra todos vocês